O que é que você tava correndo tanto? Eu sempre passo por aqui assim pra evitar de ver qualquer pessoa dessa casa. Você quase me matou, menina. Não ia se perder, grande coisa. Tudo bem, doutor Tava? Você quase me matou. Se você fosse um pouco menos mal educada, devia pelo menos me pedir desculpa. O que aconteceu aqui? Aquela moça doida, quase matou ele. Você conhece? Foi aquela que entrou aqui outro dia. Não foi culpa dela. Não foi de propósito. Eu atravessei a rua sem olhar.